Salmos de número 46, versículo 11, diz assim a palavra de Deus, o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muito bom dia, meu querido, muito bom dia, minha querida. Mais um dia nós estamos diante da presença de Deus, o Deus soberano, o Deus poderoso, e Ele está em nossas vidas, é Ele que age em nosso favor. Então por isso nós acordamos alegres e felizes, porque o Deus tem nos sustentado, esse Deus tem nos guardado, esse Deus tem nos dado o fôlego de vida, esse ar que você está respirando é Deus que tem te dado. E eu quero trazer uma palavra, a palavra de Deus nessa manhã, para mim e para você, Deus quer falar comigo, Deus quer falar contigo, então tem uma palavra. Todos os dias Deus tem uma palavra para nos alegrar, para confortar o nosso coração. E a palavra de hoje ela diz lá no Salmo 46, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Meu irmão, que coisa tremenda. Eu quero te dizer que a Bíblia está dizendo que o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Ele está contigo. Deus, Ele está conosco, meu irmão. Meu irmão, se você pudesse abrir os seus olhos espirituais, você ia contemplar quão grandes coisas Deus tem feito nas nossas vidas. O livramento, a proteção, o cuidado que Ele tem tido. Então, quando a Bíblia diz que Deus, Ele está conosco, é porque Deus, Ele está do nosso lado. Quando a Bíblia diz que Ele é um Deus presente, é porque Deus, Ele se faz presente ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Então, a palavra de ordem desse dia, dessa manhã que se inicia, é que Deus está conosco. Creia, meu irmão, que Deus, Ele é contigo. Creia que Deus, Ele te guarda. Creia que Deus, Ele te protege. Creia que Deus, Ele te sustenta em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer isso na tua vida e na minha vida. Se não tem acontecido coisas piores, é porque Deus tem nos livrado. É porque Deus tem nos guardado. E é porque Deus tem estado conosco. Que coisa linda. Deus, Ele se preocupa contigo, meu irmão. Deus, Ele se preocupa contigo, meu irmão. Então, creia que você não está só. Creia que você não está abandonado. Mas tem um Deus que é conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Nós encontramos refúgio em Deus, a Bíblia também diz. É Ele que nos guarda. Nós estamos acampados ao redor das mãos, dos braços de Deus. Porque Ele nos sustenta. Então, creia, meu irmão, que a palavra de ordem dessa manhã, para mim e para você, antes de eu orar para você, e te digo agora. Deus está contigo. Deus está conosco. Ele está no nosso meio. Ele está movendo os seus braços em nossa direção para nos abençoar. Creia nisso. Acredite que Ele é Deus poderoso. Então, eu quero estar orando com você nesse momento, para que você venha ter um dia de vitória e um dia de livramento. Deus todo poderoso. A tua palavra fala conosco nessa manhã, que tu és o Deus conosco, que tu estás conosco, que tu estás presente, que tu não nos abandona, que tu não nos deixa só. Meu irmão, Deus é contigo. Acredite nisso. Tenha fé. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos sustenta, porque tu nos guarda. E a tua palavra fala conosco nesse momento, que tu estás conosco. Se tu estás conosco, tu és um Deus presente. Tu és um Deus permanente nas nossas vidas. Creia, meu irmão, que Deus Ele é contigo. Que Deus Ele é comigo. E Ele vai continuar nos guardando. Ele vai continuar nos protegendo. Porque Ele é o nosso Deus. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado dos seus filhos. Ele se preocupa. Ele sabe do que você precisa. E Ele vai te abençoar na hora certa. Então, Senhor, muito obrigado. Porque até aqui tu tens nos sustentado. E eu creio que tu és Deus conosco. Eu creio que tu és Deus presente. E tu vai sempre nos abençoar. Nos dá um dia de vitória. De livramento. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Nos guardando e nos livrando de todo o mal. E fique, meu irmão, na par de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não é inscrito, meu irmão, no nosso canal, Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. O sininho da notificação. E também vamos compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Se você deseja de uma oração específica. Deixe nos comentários. Que nós vamos ter o prazer de estar abençoando a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.